Vamos lá cara, minha cabana ainda tá meio destruída cara, isso é um problema, só que eles não, ah eles são com machado cara, eles são inteligentes, olha só Usa a lança, ah eu posso usar a lança, eu posso usar tipo muitas lanças ao mesmo tempo cara, que legal Olha só, já tô matando as pessoas, foi fácil, já foi cara, foi muito fácil, foi muito fácil, já com carinho ele morreu Ah não, ainda tem mais um carinha ali, olha só, tem mais duas carinhas ali Mas de bom, usa a lança, ah não, vai ser muito de boa isso aqui cara Não, tem mais um, meu Deus, agora sim vocês não gostam de mim, e eu dei um presente pra vocês cara, eu dei um presente pra vocês, olha só Meu Deus, vamos nascer mais alguém, vamos colocar mais uma corneta, e o resto de vocês vai tudo pegar fruta Novamente, enquanto a gente espera que nenhum idiota ataque a gente de novo Cara, uma vez eu morri no estágio tribal, uma vez, eu acho que tipo, tem duas maneiras de morrer no estágio tribal, ou todos os membros da sua tribo morrem Aí você meio que volta no tempo, ou a sua cabana é destruída, aí você volta no tempo também, pra, pra tipo, tentar reparar o que eles fizeram Você chegou aí, o que você está fazendo aí cara, vai pegar comida, cadê a comida, ué não tem Não tem mais nenhuma fruta pra eu clicar, aqui Animais selvagens estão vindo para roubar seu alimento, olha só, animais selvagens estão vindo para roubar meu alimento É, são vocês? Não são vocês, vocês são legais cara Nenhum animal, eu acho que, opa, invasores roubar comida cara, isso aí não combina não Mas se for só pra roubar comida, eu tô de boa cara, se for só pra roubar comida sim Eu, eu quero, na verdade, todo mundo vem aqui Pode roubar cara, pode roubar, pode levar, não quero, não quero briga com você Ih, caraca, agora ele também não gosta de mim Meu Deus cara, tá, tá complicado Ah não cara, ah não, ah não, meu Deus cara E são os carinhas rosas São os carinhas Eu tenho um plano Então, eu tenho um plano que talvez funcione Se eu der um presente pra vocês Opa, aí complicou a parada Olha só, eu tenho um plano que talvez é certo, todo mundo pega comida Olha, ah, tem que comida Todo mundo pegando comida Não cara, você já tem comida na mão, deixa lá Vocês são meio idiotas né cara Nossa cara, vocês são muito burros Se a gente me der uma volta aqui, a gente tá meio que num momento meio crucial agora Ih, caraca Espero que minha cabana aguente Vai, vai cara, vocês são muito lento cara Meu Deus, que nervoso Boa, boa, boa Agora selecionou todo mundo Vai nessa tribo E dá o presente Aí Eu vou lá Eles não vão matar em guerra comigo E aí depois eu Eles vão parar de me atacar, eu imagino Ah, mas eles estão atacando as lanças Difícilas lanças primeiro Tá de boa As lanças eles podem matar Porque eles não podem matar e acabam no principal Vamos lá E agora? Espero que meu plano dê certo E animais selvagens não são mais alimento Tudo bem, eu só tenho 3 de alimento E aí? E aí cara, dá logo o presente mano Agora está dividindo A relação com a minha tribo Muito bem E aí vocês param de me atacar né Param, beleza Então a gente faz o seguinte A gente corre pra cá Ah não, peraí Essa é a tribo dele Ah, essa é a minha tribo Essa é a minha tribo Essa é a minha tribo Por que vocês são aqui ainda cara? Vocês são meio idiotas Vamos botar todo mundo pra cá Aí, estamos vindo Aí Metade equipa com Maracas E metade equipa com Cornetas Não são digeridos Nem maracas Não São cornetas Isso aí Mas são maracas Só que tem aqui Aí já está todo mundo equipado A gente volta pra tribo Rosa Antes que eles passem a gostar A desgostar da gente Daí a gente se alia a essa tribo Nossa, meus caras são idiotas Uma parte dos caras ficaram aqui Animais selvagens não roubam alimento Tudo bem, eu não ligo pra isso Vamos lá cara Vamos lá Agora é nossa chance Agora mais um aliado É uma coisa boa O problema é o seguinte Se eu aliar mais duas tribos Vai surgir mais tribo Com mais gente Que me odeia mais ainda Caraca Vamos lá Começando a apresentação Cornetas Cornetas Êêêê O que vocês querem agora? Maracas Com maracas Êêêê O que vocês querem agora? Maracas de novo Maracas de novo então O que vocês querem agora? Cornetas Cornetas Eba Agora é a minha amiga Olha só Tudo 10 Tudo 10 Tudo 10 Porque vocês sabem que eu sou genial Muito bem Agora vamos de novo Eba 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 Todo mundo feliz Vamos apresentar de novo Vamos lá O que vocês querem? O que vocês querem? Queremos cornetas Cornetas vocês terão O que vocês querem? O que vocês querem? Queremos maracas Maracas vocês terão O que vocês querem? O que vocês querem? Queremos Maracas Maracas vocês terão O que vocês querem? O que vocês querem? Queremos Cornetas Cornetas vocês terão A tribo Vila Facção Rosa agora é aliada Pensando que 5 minutos atrás Vocês eram minhas inimigas, cara Olha só que legal Você se aleou A Vila Facção Rosa, Totem Blá, 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 blá E eu voltei Caraca, eu ainda sou agressivo Eu ainda sou agressivo, dá pra acreditar numa coisa dessas? Eu melei com duas tribos e ainda sou agressivo Cara Tá complicado isso Eu definitivamente não quero ser agressivo No estágio Ok, eu não quero Eu vou ter que trabalhar bastante, cara Eu tenho que ser rápido, eu tenho que ser rápido Eu não vou nem fazer mais nada Eu vou salvar aqui o jogo Não vou nem fazer mais nada Porque é o seguinte Se eu demorar muito Outra TV vai me atacar E eles vão destruir Aí eu vou ter que parar e dar presente pra eles Vai ser complicado Mas já deu 50 minutos de vídeo, cara Já vou parar o vídeo por aqui Lógico que eu vou dividir esse vídeo em várias partes Eu gravei isso aqui pra postar durante as férias Mas então é isso aí Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de dar um like aí embaixo E também adicionar os favoritos E também comentar Pra eu me dizer O que você achou desse vídeo E se inscrever no canal Pra receber as atualizações dos meus próximos vídeos Então é isso aí, gente Muito obrigado a todo mundo que assistiu Falou e tchau 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 Tchau